Moradores das regiões periféricas e favelas têm sofrido os impactos impostos pela crise com a pandemia do novo coronavírus. A Agência de Notícias das Favelas encabeça uma campanha de doações para milhões de brasileiros e refugiados que até antes da chegada do coronavírus já sofriam com as mazelas locais. E como essa parcela da população tem se virado e sobressaído a essa crise? Os auxílios estão chegando? O Poder Público tem olhado para essas pessoas? A gente conversa agora com o editor da Agência de Notícias das Favelas no Norte e Nordeste e que tem sede no bairro da Paz, em Salvador, Paulo Almeida Filho. Bom dia. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia, Jéssico. Bom dia, ouvintes da tarde. Paulo, eu queria... Satisfação falar com você. Satisfação toda nossa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria começar falando sobre essa campanha, né? Essa campanha encabeçada pela Agência de Notícias das Favelas. É uma campanha em nível nacional. E aqui em Salvador, como é que ela está funcionando? É isso. Então, a proposta da campanha é justamente a gente poder auxiliar esse momento difícil que toda a população está sofrendo com a questão da pandemia e tentar minimizar esse impacto na questão mesmo de auxílio para as famílias mais vulneráveis. E, como você frisou, é uma campanha nacional. Em Salvador, a gente está tendo bons retornos. Algumas famílias já começaram a receber essas doações. Nós lançamos duas campanhas para as pessoas que podem doar e também uma campanha onde famílias se cadastram para receber essas doações. Então, em Salvador, a gente já está tendo um número significativo de famílias recebendo essa doação. Vocês esperam beneficiar... Tem uma estimativa de quantas pessoas ou quantas famílias devem ser beneficiadas com essa campanha? E como é que as pessoas podem se credenciar para receber os donativos? O credenciamento é feito via o nosso portal da Agência de Notícias das Travelas. Nós temos um link lá de cadastro para doadores e pessoas que atendem o critério para receber essas doações. O portal que você fala é o anf.org.br? Correto. anf.org.br. Sim, pode continuar. Na primeira página, nós temos os dois links das campanhas. E a nossa estimativa, na verdade, a gente quer fazer com que essa corrente de solidariedade seja aumentada. Então, quanto mais pessoas puderem doar, mais famílias a gente vai estar podendo também atender. Então, a gente não tem um limite exato. A gente está fazendo as campanhas simultâneas, estimulando mesmo para que esse espírito solidário seja ainda mais perpetuado nas pessoas. E, como eu falei, a gente já tem um número significativo de pessoas, famílias de Salvador e em outras partes do Brasil também, já recebendo essas doações que a gente está aí com muita gente envolvida, muitos colaboradores. Vocês divulgaram uma conta do Banco Itaú para receber doações. A gente vai falar dessa conta já já. Agora, existem outros canais também para as pessoas doar, fazer doação de, enfim, o que está precisando? Roupas, alimentos, produtos de higiene? A gente encabeçou essa campanha da doação em valor justamente porque a gente sabe que está tendo um movimento muito positivo de doações de alimentos. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas também estão necessitadas de comprar outros itens, como higienes pessoais, higiene de limpeza. Então, esse valor que ele é destinado, transferido para uma conta específica de quem se cadastra, é para lá que ela possa também, em uma emergência, poder ir no hospital, pegar um transporte, para que ela consiga se subsidiar com outras necessidades para além dessa questão alimentícia. E, também, a gente tem uma preocupação nesse item de transferência. A conta, ela facilita para que as pessoas consigam movimentar essa doação. E isso também a gente tenha um suporte mesmo em outras áreas, em outras demandas, que ela, nesse momento, esteja mais carente. Eu vou divulgar aqui os números da conta, é Banco Itaú, é uma conta da Agência de Notícias das Favelas. Banco Itaú, Agência 0715, Agência 715. A conta corrente tem o número de 12445, dígito 9. 12445, dígito 9. Agência de Notícias das Favelas. O Fernando quer fazer uma pergunta também. Paulo, como é que está o tratamento que as autoridades públicas têm dado ao combate ao novo coronavírus nas favelas? Você tem acompanhado isso em todo o Brasil? Como é que está a situação aqui em Salvador? Bom dia, Fernando. Bom dia. A gente tem acompanhado de uma seguinte forma. Algumas ações estão sendo bem efetivas. E no Brasil como um todo, que a gente está passando por esse processo, as periferias das favelas têm um diferencial nesse atendimento das ações dos gestores públicos. A gente entende que é uma logística, né? A própria geografia das localidades tem essa dificuldade também de você ter já os serviços públicos constantes. E nesse momento de extrema necessidade, a gente percebe uma força-tarefa muito positiva nessa questão de orientações, fazendo com que essa ressalva, né? Se for sair de casa, é extrema necessidade. As campanhas em todas as mídias têm enfatizado essa questão. Em Salvador, especificamente, aqui no nosso território baiano, a gente também tem percebido algumas ações nas mídias locais com... Oi, estamos ouvindo? Estamos, sim. Pode falar. Pode seguir. E essas ações, essas campanhas, né? A todo momento, o gestor municipal, o estadual também, têm reforçado essa necessidade das pessoas se prevenirem, e do cuidado mesmo, porque a gente já está numa etapa dessa pandemia onde a transmissão comunitária já está totalmente alastrada. Então, a gente tem territórios baianos que até então não apareciam nesse cenário. Hoje, a gente já tem casa, ao mesmo tempo de Salvador, que a gente tinha uma concentração em uma área específica, com pessoas infectadas, e hoje a gente já está com esse cenário pulvarizado. Agora, como é que você avalia, Paulo, essas medidas de distanciamento social que estão sendo recomendadas pelas autoridades, nas regiões periféricas, nas favelas também? Isso, você vê, está sendo viável? Está sendo colocado em prática? Pois é, Sérgio. A gente está passando por uma mudança brusca de rotina, né? A sociedade como um todo foi pega de surpresa, e isso está sendo um aprendizado diário. Então, assim, não é fácil você pedir para que as pessoas parem de fazer suas atividades corriqueiras. Então, assim, é um trabalho árduo. A todo momento, a gente tem percebido com mais intensidade essas ações, e a cada período que a gente vai avançando nesse processo, são novas medidas sendo tomadas. Então, até se há tempos atrás esses comunicados ficavam mais pela internet, hoje você já tem carro de som passando nas ruas, você já tem grupos focais fazendo um trabalho de orientação, um pouco mais próxima mesmo dessas pessoas, porque a nossa rotina foi toda modificada. E a sociedade como um todo, ela está meio ainda sem entender que cenário é esse que a gente está vivenciando. E isso é muito complicado, é muito delicado. Essas exigências a gente tem, tecnicamente, que são a orientação mais viável, né? Porque a gente está tendo perdas de vidas no mundo todo, e na Bahia e Salvador não é diferente. Então, assim, as pessoas, ao longo desse período, têm percebido a gravidade da situação, e na medida do possível, essas orientações estão, sim, surtindo efeito. Alguns espaços com um pouco mais de resistência, e aí é necessário mesmo ter uma fiscalização mais presencial, que os órgãos públicos estão também ampliando isso em diversos pontos da cidade. Como eu falei anteriormente, a gente tinha pontos mais específicos, né? Que necessitavam dessa atenção. Mas hoje a gente já tem a cidade de Salvador, praticamente em todas as regiões, com casos confirmados. E essas ações sendo mais efetivas, mais intensas, rigorosas, né? São medidas rigorosas, mas que eu compreendo que são necessárias. É, na verdade, está sendo um... A gente está aprendendo ainda desse processo, mas se faz necessário. É um reaprendizado para todos nós, certamente, Paulo. É. É uma mudança que surgiu... E isso eu digo porque, assim, no bairro da Paz, até 48 horas antes dessa conversa, a gente não tinha nenhum caso. Hoje nós já temos três casos confirmados. Pois é. Então, assim, é uma... A cada dia você tem um cenário sendo modificado, e essas atividades também sendo... É, você está expressando um sentimento que é comum a todos, né? A gente, muitas vezes, ainda não parou para ter uma real percepção do que está acontecendo, né? Essas mudanças todas, o que elas, de fato, estão representando na nossa vida, no nosso dia a dia. É um impacto na sociedade, na vida social das pessoas, né? Do relacionamento interpessoal, da sua relação consigo mesmo. Você precisa... A gente está precisando fazer essa mudança também interna, de compreender esse novo momento, e como é que a gente está se comportando. Então, assim, diariamente a gente está sendo colocado à prova nesse cenário onde o mundo todo está passando por essa situação. Não tem dúvida. Não é uma coisa pontual, específica, de Salvador, do Bairro da Paz. Não tem dúvida. É uma mudança que nos afeta a todos. Eu quero agradecer ao Paulo Almeida Filho, que é o editor da Agência de Notícias das Favelas, no Norte e Nordeste, e reiterar essa campanha, campanha de doações para brasileiros e refugiados que estão em localidades periféricas, nas favelas. É uma campanha de doações. Eu vou divulgar aqui de novo os dados do Banco Itaú. É uma conta que foi aberta especificamente para receber donativos em forma de dinheiro. Agência 715 do Banco Itaú, conta 12445, dígito 9, Agência de Notícias das Favelas. Muito obrigado, Paulo. Um bom dia para você. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Bom programa para vocês aí. Um abraço. A gente lembra que essa conversa vai estar disponível mais tarde nos nossos YouTube, nas plataformas da Tarde FM no YouTube, também no Spotify, no iTunes e no Deezer. 25 para as 8 na Tarde FM. E aí,